Ô tá calor, tá calor, é verão, é verão Tá calor, tá calor, é verão, é verão Tá calor, tá calor Tá calor, tá calor Ô novinha me deixa maluco, ô novinha me deixa maluco Ô novinha me deixa, playa que me vim de cigarro DJ Bateia Deixa maluco, ô novinha me deixa maluco Ô novinha me deixa maluco, playa Deixa no chão, deixa no chão Deixa a maquinha da teca no chão Deixa no chão, deixa no chão Todas as quarta-feiras, a quarta do Tiktaik Vá, 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 vá Pisca, 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 pisca Pisca, 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 pisca Fisca Fisca Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac, Tic, abre, 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 abre Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac, Tic, abre Minha mente perversida funciona como relógio Ao som do Tic Tac Quando pego minha carteira, alô de passagem Bota a mão no joelho, bota a mão no joelho Minha galera da equipe 25, equipe 100 Estou indo embora, equipe assim pra Salvador DJ Bateia Mas ela fecha, fecha, faz Mas ela fecha, fecha, fecha Mas ela abre Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac, Tic, 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 t Tchau, tchau